então. Estes são os principais resultados. Tá mal ouvido. Aí o pessoal começou a mandar no chat também. Não liberou ainda no YouTube. Aqui pra mim já tá rolando. Tá rolando. Fala pessoal. Boa noite. Beleza? Vocês estão ouvindo bem, gente? Manda um retorno aí pra gente no chat se vocês estiverem ouvindo bem. Pronto. A galera tá ouvindo bem. Então vou mandar a bala já. O que vocês acham, gente? Vamos lá, né? Pessoal, boa noite. Agradecer a presença de todos aqui no nosso evento. Pedir a todos pra ficar em casa e seguir as recomendações aí da orientação da Organização Mundial de Saúde. hoje eu queria agradecer primeiramente o Marcos e o Wilson pelos talks aqui hoje, além da presença de todos vocês aí, que sempre fortalece a nossa comunidade. Lembrar o pessoal de dar um like aqui no nosso vídeo pra gente conseguir um alcance maior, levar esse conteúdo pra mais gente. E se tiver interesse, se inscrever no nosso canal também, porque a gente tá começando a lançar bastante conteúdo muito legal aí. Nós estamos com a perspectiva agora de lançar uns vídeos mais curtos também, falando de temas mais específicos. vai ser uma iniciativa que a gente vai trazer agora pra frente. seguir nosso LinkedIn também, se possível, já fazer uma força aí. E se você quiser levar uma palestra, se você tiver alguém pra indicar que tem vontade de palestrar, ou você quer ajudar o evento de alguma forma a crescer, a expandir, fazer uma parceria com sua empresa, pode procurar a gente pelo LinkedIn. É bem fácil de achar, Tulio Vieira de Souza, Marcos Oliveira, pode falar com o Marco Bosch também, que tá com a gente aí na jornada. E agora, chamar meu amigo Marcão pra apresentar pra gente aí sobre séries temporais. Vambora! Obrigado aí, Tulião. Espero que esteja todo mundo me ouvindo bem, que esteja todo mundo com saúde, né? Nesse tempo de Covid, a gente tem que ficar muito esperto, né? E foi um prazer aí atender o chamado da comunidade Machine Learning Experience pra poder falar sobre séries temporais. Não é a primeira vez que eu estudo esse assunto, não é a primeira vez que eu abordo esse tipo de tema, e pra falar a verdade, é uma das minhas paixões, né? Então, é muito interessante poder passar o que a gente gosta, assim, numa apresentação como essa. Bom, eu tô hoje atuando como cientista de dados red da DTI Digital. É só pra falar, eu acho que eu sou cientista antes de ser cientista de dados, né? Eu me vejo assim. Mas eu também sou guia, que é apaixonado por neurociências. Eu acho que grandes insights, às vezes, que a gente tem em relação a todo projeto de data science, eles podem vir de outras áreas também, né? Inclusive, por causa dessa interdisciplinaridade toda, né? E eu sou fã de esportes, com certeza, né? É muito bom a gente estar se movimentando, né? E eu acho que, com certeza, eu tô tentando contribuir pra essa transformação digital autônoma. Eu tô tentando começar aqui pra falar sobre as abordagens de Machine Learning, porque eu acho interessante a gente educar a nossa comunidade em relação ao que a gente tem tratado no nosso dia a dia. E quando a gente tá falando de abordagem, acho que uma coisa interessante é porque a gente pode gerar os tipos de Machine Learning em relação a como que eu tô atacando aquele problema, né? E se eu olhar dessa forma, eu poderia atacar ele ou sendo um problema que ele é não supervisionado, ou seja, que eu não conheço, né? Qual que é o target, qual que é a minha variável independente, que, desculpa, a minha variável dependente que eu tô gerando, levando em consideração no meu estudo, e daí eu teria que fazer uma redução de dimensionalidade, eu teria que fazer uma análise de agrupamento, onde eu poderia ter aqui nas bordas, né, esses resultados. Mas se eu tivesse alguma coisa supervisionada, aí eu poderia fazer uma classificação, uma regressão. Parte dos dados, né, do que é o time series, ele tá, inclusive, aqui nesses dois que são supervisionados, e de certa forma teria um outro tipo de regressão aqui, que seria não supervisionado, se a gente estivesse falando de time series especificamente, né? E também tem uma outra abordagem, que ela é chamada de abordagem de aprendizado por reforço, que a gente poderia, sim, tentar fazer algumas decisões sobre séries temporais, né? Então, de certa forma, eu tô tentando mostrar que, se a gente pensar nesse tipo de abordagem de machine learning, séries temporais, na verdade, estão navegando sobre os três tipos de abordagens que a gente atua no nosso dia a dia, né? Mas essa forma de classificar não é a única forma, né, que a gente tem. Se eu, por exemplo, olhar para a fonte, que são os dados, eu poderia, primeiro, né, chegar naquelas três abordagens que eu tenho anteriormente, considerando que eu tenho dados estruturados ou não estruturados, né, como aqueles que estão em bancos de dados diversos aí. Mas, hoje em dia, a gente tem outros tipos de dados, como os dados geográficos, a gente tem dados como dados de texto, né, que dependem de uma abordagem completamente diferente, que é de processamento de linguagem natural. E a gente tem também dados de áudio, né, que, de certa forma, eles são dados também de séries temporais, né, que a gente ia abordar eles de formas completamente diferentes, como, por exemplo, o processamento que a gente tem de codificação e decodificação de uma música MP3 e tudo mais. E a gente tem dados de vídeo, né, e dados de imagem que carecem outro tipo de abordagem, né. Mas eu queria chamar a atenção para esse dado, né, que é o dado, que é uma série temporal em si. Esse dado, como eu já disse, é a minha paixão, ele foi estudado principalmente pelo Jean-Baptiste Fourier, e Fourier, ele começou a ver o mundo como um mundo onde, como qualquer humano, a gente vê as coisas no tempo, né, mas ele começou a ver assim, olha, na verdade, tudo está dependendo do tempo, mas tudo também está dependendo da frequência, porque tudo que está no tempo pode ser descrito como forma de frequência. E eu acho que ele abriu o campo do processamento de sinais e do processamento de sinais séries temporais de uma forma assim como ninguém tinha feito anteriormente, né. Mas eu queria desmistificar uma coisa, né, porque quando a gente está falando de séries temporais, uma forma de ver isso seria a gente olhando observações ao longo do tempo. Mas nem todas as observações que elas estão sendo feitas ao longo do tempo, né, nem toda a amostragem que a gente está capturando, ela é uma série temporal. Por que ela não é uma série temporal? Porque ela, às vezes, não depende de uma característica no tempo. A gente pode estar registrando aquilo no tempo, porque, para a gente, é mais fácil olhar isso tudo no tempo, mas, intrinsecamente, ela não tem uma interdependência do tempo, ela não varia no tempo. Então, eu estou colocando aqui que a definição em foco é a definição onde a gente tem observações que dependem do tempo, e essas observações, quando a gente já está trabalhando elas aqui, elas estão bem diferentes da maneira com que Fourier, por exemplo, que eu estava imaginando lá no início das pesquisas dele, né, e dos estudos dele. Porque, enquanto a gente tem aqui o que seria um sinal, né, que ele está no tempo e ele é contínuo, a gente está mostrando aqui nesse eixo, quando a gente está capturando esse sinal e está trabalhando ele na nossa série temporal, eles já são amostras, né, ele está discretizado. E ele está discretizado não só aqui no tempo, né, com intervalos, que a gente espera que sejam em intervalos constantes, mas ele também está discretizado aqui no que seria na amplitude, né, porque a gente tem características específicas dos nossos hardwares de conversão analógica digital, né, que vão colocar essa codificação na quantidade de bits lá que é possível, né. Então, aqui a gente está mostrando que, nessa amostragem que a gente fez aqui, esse sinal que é o original, que é o que está pontilhado, ele não pode ser mais reproduzido. E esse sinal, na verdade, se a gente fosse desenhar ele para a gente, ele estaria aqui como esse preto, né. Isso porque ele quebra, né, a questão lá do teorema de amostragem de Nyquist, né, que depende da amostragem ter no mínimo duas vezes a nossa frequência máxima em questão aqui, né. Mas isso não é muito o assunto da conversa de hoje. E é importante a gente, pelo menos, né, deixar claro que, assim como existem alguns pressupostos em relação aos dados que a gente está utilizando para poder fazer regressões lineares, abordagem tanto supervisionada quanto não supervisionada, essa série que a gente está procurando aqui, ela deveria ser uma série estacionária. Ou seja, ela é uma série que ela não varia na média dela e ela também não varia, a variância dela é constante, o desvio padrão dela é constante no tempo. Se ela tiver um desvio padrão aqui móvel, isso vai fazer com que os modelos que a gente está trabalhando não converjam, né. Inclusive, talvez, a covariança dela também era importante a gente olhar. É porque, às vezes, quando a gente está olhando essa questão de estacionalidade, tem duas formas de olhar isso, né. Quem quiser dar uma olhadinha um pouco mais, é só dar uma olhada nesse link de referência que eu estou deixando aqui para vocês. Para poder fazer esse teste, então, de estacionalidade, a gente usa um teste que é chamado Dick Fuller Aumentado. Ele está sendo disponibilizado lá no Status Model e é bem fácil da gente pegar, rodar e interpretar isso, como está mostrando no exemplo aqui, né. E o que são os modelos de séries temporais? Logo na sequência, o Wilson vai falar para a gente sobre um tipo de modelo, que é o modelo do Arimax, mas o modelo do Arimax, ele está aqui, no que seria uma quebra de uma família, né, que ela vai desde os modelos autoregressivos até os modelos de média móvel, os modelos de autoregressivo e média móvel e os que usam integração, os que usam sazonalidade e os que usam também entradas exógenas, né. Mas esses não são os únicos modelos, a gente pode procurar aí um pouco mais. Vocês vão descobrir que tem modelos que são modelos bem simples, como de médias exponenciais, suavizadas. Tem outros que são de médias ponderadas, né, em relação a essa média exponencial aqui. Tem um modelo como esse Hot to Winter aqui. E tem esses outros modelos que também são famosos, porque eles pegam como se fosse uma correlação de uma série com outra série, ou uma interdependência de uma série para outra série, e ele usa as variações de várias séries para que eles possam fazer uma predição. Ele também possui uma família, né, que é essa família do Varmax, que está aqui, né. E a gente também tem modelos como o auto-regressivo condicional de heterossedasticidade, e também o generalizado, né. Esse generalizado aqui, inclusive, ele é usado bastante para trabalhar com séries de ações e tudo mais, né. E quando a gente está estudando, né, os modelos, uma das coisas que a gente precisa sempre estar olhando, então, são alguns correlogramas, como o correlograma da autocorrelação e da autocorrelação parcial. Inclusive, esses modelos, eles ajudam não só a gente entender se a nossa série é estacionária ou não, mas ajudam também, às vezes, a gente estimar algum grau do modelo que a gente está utilizando, né. Para quem quiser dar uma olhada no Arima, eu recomendaria, tipo, usar aqui o auto-arima ou arauto, mas isso vai ser discutido mais para frente. E todas as vezes que eu estou abordando um problema de data science, uma das coisas que eu preocupo muito é esse modelo, ele ser sustentável, né. E eu acho que a gente já até fez uns talks aí para trás em relação a utilizar os pipelines do SK Learn, e é interessante que aqui a Emily e a Amber, elas colocaram nesse post aqui, que já é, eu acho que, de 2018, se não me engano, 2017, onde, tipo, se você não está utilizando, né, os construtores do pipeline, provavelmente você está só explorando modelos. Você não está construindo modelos de verdade para você colocá-los em prática, né. Então, é interessante, quando a gente está abordando também modelos de séries temporais, a gente abordar isso dessa forma como pipelines, né. O pipeline, só para dizer rapidamente, ele funciona de uma forma onde ele separa o que são os transformadores do que são os estimadores. Todas as vezes que você chama um transformador, esse transformador, ele vai executar tanto a parte da função fit quanto a parte da transform, e depois, quando ele chegar no estimador, ele só vai fitar o estimador. E quando você pedir predict nele, ele vai fazer, ele não vai chamar mais o fit, ele vai chamar só transforms, e vai fazer uma predição aqui para poder gerar o seu estimador, né. Então, o que é interessante é a gente procurar alguma coisa próxima a isso, só que é para a série temporal, né. Aí, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que, tipo, a entrada tradicional desses dados, ela é uma entrada onde ela possui os samples, né, uma lista de samples, e ela possui features, feature 1, feature 2, até a feature L. Só que a entrada da nossa série temporal, ela é um pouco diferente, porque, normalmente, se a gente está gerando algum modelo que ele está procurando, por exemplo, uma autodependência, a gente vai colocar aqui, ó, nas colunas, em vez das características, né, padrões, a gente vai colocar lags, né. Então, eu vou colocar a minha própria função sem nenhum lag, a minha própria função com lag do tipo 1, que eu posso colocar esse atraso, dependendo lá da minha frequência de amostragem, ou dependendo da minha abordagem do meu modelo, por exemplo, eu quero que o meu atraso seja de semana em semana, eu quero que o meu atraso seja mensal, até a quantidade de atraso que eu quero. Eu posso, sim, colocar características aqui que podem ser utilizadas tanto nas variáveis independentes, quanto também nas variáveis exógenas, né, e posso, inclusive, fazer atrasos nessas características também, né. E só para poder constar, quando a gente está fazendo um teste, uma divisão tradicional, né, entre os dados que a gente vai usar para treinamento e para teste, a gente pega e pode separar isso daqui de maneira, talvez, mais simplificada, só recortando, né, uma parte, mesmo que seja aleatória, desses dados aqui, mas o jeito que eu acho que ele é mais robusto, né, seria a gente pegar e fazer, mesmo separando essa parte do treinamento e do teste, para que esse teste nunca seja disponibilizado para o modelo, até que você possa testar, você vai pegar essa parte aqui do treinamento e vai dividir ele em várias partições, né, o que a gente chama de cross-validation. E, então, eu vou treinar só com essa partezinha aqui e vou validar com essa outra parte, né. E se a gente pensar, quando a gente está trabalhando com séries temporais, é exatamente dessa forma que a gente está trabalhando, a gente sempre separa aqui uma parte do teste e quando a gente está fazendo o treinamento, a gente faz o treinamento e a validação aqui com essa parte que a gente separou para o treinamento. E é importante você ter muita atenção, porque, de forma diferente, né, do que a gente estava trabalhando anteriormente, onde eu poderia pegar e, inclusive, fazer a minha separação de treinamento e teste de forma aleatória, aqui, agora, eu não posso fazer isso, porque as minhas séries temporais, elas têm uma dependência temporal, elas têm uma dependência do histórico. Então, quando eu estou enviando ela aqui para frente, eu estou enviando ela, eu preciso levar em conta, né, esse recorte que eu estou fazendo, que tudo aquilo está, de certa forma, seguindo aquela sequência que estava sendo apresentada anteriormente, né. E, então, para a gente poder fazer as transformações, uma biblioteca que ela é importante, que ela complementa, né, aquela biblioteca do Scikit Model, é a biblioteca dos Skits, que ela quer dizer Scikit Inspired on Time Series. Então, essa biblioteca, ela tem um objetivo de treinar modelos de predição, né, ela não está acompanhando ainda, eu acho que seria até interessante fazer uma divulgação aí, eu vou tentar fazer um esforço para ajudar aí o Ethan e tentar adequar várias coisas delas em relação aos novos, as versões novas, né, do SK Lan, inclusive, que foi lançada recentemente, a versão 0.23, e que eu acho que a comunidade podia crescer e ganhar muito em relação a essa biblioteca aqui, né. Essa biblioteca, então, ela funciona fazendo aquele pipeline, né, onde você vai colocando aqui as suas transformações, e a minha ideia seria mostrar como a comunidade do Machine Learning é uma comunidade muito mais, assim, né, prática do que uma comunidade teórica, a minha ideia é mostrar um exemplo desse para vocês logo agora, depois das nossas explicações. Mas, então, ela estende todos os Transformers Mixing e os Base Estimator que a gente tem lá do SK Lan mesmo, né. Então, o que mudou aqui? Mudou aqui para o pipeline do Time Series, o que acontece é que depois que a gente faz a predição, normalmente essa predição, ela está transformada, ela não está com a mesma escala, ou talvez no mesmo formato que a gente tem quando a gente está lá em cima. Então, o que acontece? Todas as transformações que a gente está aplicando aqui em séries temporais, elas precisam ter essa chamada de transformação inversa, para que a gente possa pegar aqui a nossa predição, seja, por exemplo, uma derivada que você vai fazer uma integração, ou seja, aqui você colocou o logaritmo, depois você vai ter que fazer uma exponenciação, então você tem que fazer todas as transformações inversas para você chegar aqui no que é o resultado comparável com o que você tem anteriormente, né. E isso, de certa forma, já é feito na própria biblioteca, né. O que facilita muito a gente não ter aquele tipo de vazamento de dados, né. Se vocês quiserem assistir, tem um talk anterior, nesse link aqui, onde eu apresentei um trabalho que eu fiz junto com o Vitor, um colega lá da DTI, onde a gente pegou, encontrou essa série aqui do Arimax, para ser uma série para poder modelar os casos novos de COVID, né. E aqui a gente tem, inclusive, os resultados do treinamento e do teste, inclusive o teste a partir desse dado, ou seja, a gente estava conseguindo acertar bastante, né, e aqui seria se a gente pegasse e fizesse a previsão de casos totais, né. E o que eu tenho para poder mostrar para hoje, nesse exemplo prático, eu peguei uma série temporal aqui, que foi mais fácil de trabalhar, que ela não carecia tanto de, eu vou falar assim, de um pré-processamento, como se fosse Data Engineer, né. Essa série, ela está disponibilizada aqui no Machine Learning Repositor, nesse link aqui, né. Inclusive, eu acho que a primeira coisa, quando a gente vai fazer uma análise dessa, seria a gente pegar e dar uma lida no que é o nosso problema, né. O nosso problema, ele consiste, então, num dataset de tráfego urbano, onde é como se fosse, por exemplo, uma via expressa daqui de Belo Horizonte, né, uma avenida grande, que ela está lá em Mineápolis, né, entre Mineápolis e outra cidade. E lá, então, eles estão colocando, eles estão medindo qual que é o volume dos dados, provavelmente por câmeras, né, que estão contando cada carro que está passando lá. Então, eles estão disponibilizando aqui para a gente todos os feriados, qual que era a temperatura disponível, se teve chuva durante uma hora atrás, se teve neve durante uma hora atrás, qual a quantidade de nuvens que estavam aparecendo no local, qual que era o tipo do clima, né, que estava disponibilizado aqui, qual que era aqui a descrição desse clima, qual que foi o sample, né, o instante de tempo da nossa amostra, inclusive o volume de dados, que é o que a gente está interessado, né. Bom, eu não realizei nenhuma análise descritiva desses dados, mas eu encontrei esse link aqui do Kaggle, onde essa colega aqui, que chama Ramaya, ela está, inclusive, fazendo análise descritiva. Então, para poder fazer alguma proposta para vocês, eu, inclusive, dei uma lida aqui em todas as conclusões que ela chegou, em tudo quanto é, tipo, achado que ela encontrou nos dados, né, para poder tentar fazer uma proposta interessante para vocês, né. Do que dá para ver aqui, é que, tipo, nesse local, é um local que ele parece que tem muitas nuvens mesmo, né, ele é um local onde não chove tanto, apesar de ter muitas nuvens, e se você olhar, tem poucas diferenças em relação ao volume de tráfego, tirando aqui, ó, o que seria o feriado de ano novo. Está vendo? Se você olhar esse conjunto aqui, esse conjunto aqui, ele está dentro da variabilidade daquele conjunto, inclusive, como a mediana desse daqui está batendo, a gente não pode falar que tem tanta diferença significativa em relação a isso daqui, né. Então, olhando esses dados e tal, eu peguei e também, pensando naquela abordagem assim, vamos do simples para o complexo, eu pensei em criar um modelo autoregressivo, o que significa isso? É que eu vou tentar usar a própria série temporal para predizer ela, só que eu vou colocar atrasos para poder usar como entrada, como features, né, e nesses atrasos eu vou tentar caracterizar, né, alguma relação entre os dados passados para poder prever o futuro, né. Então, vamos lá. Esse daqui é meu notebook aqui, eu só tenho mesmo os importes das bibliotecas que eu estou fazendo, e eu criei algumas funçõezinhas aqui, por exemplo, essa função de checar a estacionalidade, essa função de plotar aqui, para poder ajudar a gente. Eu peguei esses dados, então está aqui o mesmo dado que estava composto lá, eu estou pegando só o finalzinho dele, aqui está os holidays, inclusive, tipo, se vocês quiserem, depois a gente pode até rodar alguma coisa aqui, esse dado está aqui na memória desse notebook que eu estou mostrando para vocês agora. E aqui eu peguei e plotei, eu criei essa função aqui de testplot, né, onde ela pega e já coloca a autocorrelação e a autocorrelação parcial aqui do lado da nossa série temporal e do histograma dela, né. Dá para a gente ver que o histograma, ele é bem assimétrico, né, e que ele tem uma amplitude muito grande, a gente tem dados que estão muito próximos aqui do zero e tem dados que estão lá em 7 mil, né, do volume de dados. E dá para a gente ver que, tipo, essa variação aqui, ó, ela parece não, não, vamos dizer assim, a variação, o desvio padrão dele parece não alterar tanto no tempo. Batendo o olho aqui, por mais que essa variação aqui, ela existe, e que eu não estou vendo ela nem subindo, nem descendo, nem aumentando o espaçamento, nem diminuindo, e se a gente quiser, a gente pode, inclusive, dar um zoom aqui para poder caracterizar isso, eu posso dizer que eu acredito que essa série, ela é estacionária sim, só que entre acreditar e provar, tem uma diferença, né, e testar. Então, eu rodei aqui o cheque de estacionalidade, ele falou que ele é estacionário, mas passando não pelo critério do P velho, mas sim pelo critério do valor do Ada, desculpa, do Dick Fuller, só que ele está com o valor de 19.45 em relação ao crítico, que é menos 2.86. Como esse daqui é muito, muito, muito maior do que esse, a gente pode assumir que essa série, ela é sim estacionária, e daí eu posso pegar e utilizar ela. Então, aqui eu peguei e fiz só mesmo uma divisão, né, do que seria os meus dados de treinamento e os meus dados de teste, né, aí aqui, então, eu comecei a gerar o meu pipeline, eu tenho uma amostra por hora, e aqui eu estou só colocando quantas amostras eu tenho por semana, para poder gerar o quê? Um horizonte de eventos, que esse horizonte, ele nada mais vai fazer do que colocar aqui um atraso, colocar aqueles lags, né, em relação à nossa série temporal, e aqui ele está tentando colocar, inclusive, alguns atrasos também por, por, desculpa, por semana, e não só por hora. São só essas duas coisas aqui, então, que eu estou usando como entrada, todas as vezes que a gente está fazendo esses horizontes, eles podem gerar dados, eu vou falar assim, dados, not a number, dados em branco, e por isso eu estou fazendo essa imputação, que é uma imputação simples aqui, antes de jogar para o modelo. Como eu estou jogando um monte de, vou falar assim, de colunas para esse modelo, eu coloquei esse linear regression dentro desse multi-output regression aqui, e daí eu peguei, fiz o meu treinamento, eu peguei no meus dados de treinamento, a gente pode ver que os dados de treinamento e o de teste, eles têm um shape diferente aqui, então, eu fiz a minha predição, e nessa predição, se vocês repararem, nesse último horizonte aqui, ele está multiplicando por dois, aquele cara lá, então, a minha predição, ela vem com duas colunas, que é como se ele estivesse tentando prever uma hora à frente e duas horas à frente, então, eu tenho que recortar um pouquinho esse dado aqui, e aí, aqui eu estou mostrando exatamente o meu resultado, e como vocês estão vendo, não parece nada bom, por mais que isso daqui está variando, dá para a gente ver aqui que está vezes 10 na 15, então, tipo, nossa, esse modelo aqui de regressão linear não está funcionando de forma alguma para o que a gente está querendo. Se não me engano, eu tinha até colocado aqui, acho que eu apaguei nessas últimas revisões, o erro absoluto, o erro absoluto está absurdo em relação a esse modelo. Então, a gente precisa testar mesmo alguma coisa mais complexa, eu vou testar um algoritmo que ele é um algoritmo mais assim, comilão, que ele se adapta melhor a vários problemas, e daí a gente tem então aqui esse gradient boosting. O que eu acho muito legal em relação a todos esses frameworks que a gente está usando, é que dá para a gente pegar e criar, de certa forma, classes, estender as classes para que a gente possa fazer modelos melhores. Mas nesse caso aqui, foi simplesmente colocar o xg boosting regression aqui, no lugar do multi output regression mesmo, falar qual é a quantidade de jobs e a quantidade de estimadores que eu precisaria usar. Eu coloquei aqui então para ele treinar, no meu computador, esse aqui, o notebook, ele demora um pouquinho, mas na workstation que tem aqui em casa é bem mais rápido. E o min absolute error dele já deu bem mais baixo em relação ao outro, que está dando na escala de 10 a 15 também, porque a gente está vendo que aquela escala lá está bem maior. Então a gente pode ver aqui na predição que ele chegou muito mais próximo dos valores que são os valores originais, que estão aqui em azul, que são os modelos de teste que não foram mostrados para o meu algoritmo até então. e aqui então eu rodei a mesma coisa e eu estou plotando só mesmo o que seriam os resíduos que a gente está tendo. É interessante ver que os resíduos eles variam muito, às vezes a gente está errando muito, mas na média geral a gente está acertando bem. Esse daqui não era o modelo final que eu queria ter mostrado para vocês, eu trabalhei durante um tempo aqui para tentar disponibilizar mais um outro modelo que seria o VAR e também é um modelo de LSTM, mas o modelo de LSTM ele não deu um bom fit e eu só tive um dia para preparar essa apresentação, então eu vou parar por aqui. Na minha apresentação eu fico devendo tentar colocar alguma coisa mais interessante ainda para vocês. E quando eu estou falando assim que às vezes o processamento demora, é interessante a gente se perguntar como que a gente pode paralelizar, né? E a ideia de paralelizar isso é uma ideia um pouco diferente que inclusive tem uma biblioteca, eu esqueci de separar aqui o link dela, mas enquanto estiver aí nas perguntas eu posso procurar, que ela faz ela faz no Spark, ela faz processamento de time series no Spark. Então, quando a gente pega e usa essa biblioteca aqui, se não me engano, Flint mesmo. Então, essa biblioteca ela vai permitir com que a gente rode em paralelo vários modelos. e quando a gente está rodando esses modelos em paralelo, a gente ganha em questão de escala, de tempo, porque você testou vários modelos ao mesmo tempo e com isso a gente consegue chegar talvez num resultado mais rápido. Porque em vez de eu testar só dois modelos ou se eu estivesse testando uma série do Arimax, eu poderia testar na verdade 500 modelos, né? Então, daquela forma eu consigo paralelizar tudo, né? Então, com isso eu agradeço aqui a participação, agradeço enormemente a BTI e também a comunidade de Machine Learning a qual eu fico orgulhoso de fazer parte, em especial o Marcão, que eu conheço já há bastante tempo e o Tulhão, que a gente está trilhando vários caminhos juntos aí, né? Ah, eu esqueci de mostrar para quem quiser depois dar uma olhada, existem esses livros aqui que eu recomendo, que são específicos de Time Service e daí é isso. Valeu aí. Algumas perguntas aí, Marcão ou Tulhão? Vamos pegar umas perguntas aqui. Tem essa pergunta aqui do Matheus Jerico Apalhares, que é como transformar uma série não estacionária em uma série estacionária. Matheus, você poderia testar duas técnicas inicialmente, né? A primeira delas é você usar uma derivada. Você pode testar a primeira derivada, a segunda derivada ou a terceira derivada do seu sinal. nos testes que eu estava fazendo antes desse daqui, inclusive, para poder rodar outro tipo de sinal que era não supervisionado, porque nesse caso aqui eu estou usando ele de certa forma supervisionado, aí eu estava usando na verdade a função gradiente do NumPy. Eu prefiro ela do que a função div, mas você poderia inclusive usar a função div. É importante toda vez que você fazer a derivada, você testar com o Dick Fuller se ela está ou não estacionária já, né? E a outra coisa que você poderia fazer era pegar o logaritmo desse sinal e às vezes o logaritmo dele ou às vezes o logaritmo da diferença já vai levar você a ter um sinal estacionário, tá bom? Aí tem a pergunta do Rodrigo aqui, se chegaram a variar esse pipeline na série temporal da competição M5 do Walmart que está ativa no Kegel. Ainda não, Rodrigo. Está complicado inclusive deixar o vamos falar assim, conseguir fazer todas as atividades profissionais e pessoais ao mesmo tempo, mas eu vou inclusive ver se eu consigo cutucar alguns colegas meus para a gente tentar utilizar isso daí. Obrigado pela dica. O pessoal está perguntando se o evento vai ser gravado e se os notebooks vão ser compartilhados aí, basicamente sim, o evento fica gravado nesse mesmo link e basicamente no notebook depois a gente vai subir sim lá no GitHub. Aí, agora tem essa pergunta aqui da Carolina Rabir, perguntou, ficou show demais, Marco, então você poderia detalhar melhor porque o LSTM não ficou bom. Carolina, para eu poder fazer o LSTM eu tenho que fazer uma escala dos nossos dados e aí na hora que eu estava fazendo essa escala dos nossos dados eu estava obtendo um erro de escala. Eu tive que rodar isso daqui no meu outro computador que é o Workstation porque aqui nesse computador eu não consigo usar GPU e para poder usar isso daqui eu estava precisando usar o GPU então nessa parte aqui do pipeline ele não estava passando o standard scaling direito e por não estar passando o standard scaling direito eu não consegui gerar um bom resultado aí eu precisava de mais tempo para poder avaliar qual era o erro para poder corrigir por isso eu recortei o LSTM da apresentação de hoje. Valeu. Aí tem a pergunta aqui do Tony Stevens que é porque você está utilizando o MAE em séries temporais são menos sensíveis ao MAE qual o racional por trás da escolha? Olha como eu estou tendo aqui um valor que ele é um valor inclusive positivo Tony então eu estava querendo acertar se eu pegasse o erro médio vamos dizer assim um erro médio absoluto não seria legal talvez o RootMean Square poderia até chegar em alguma coisa legal mas assim por questão mesmo de eu tentar acertar o valor preciso eu escolhi o MAE como a minha métrica é interessante pensar assim que para séries temporais teriam duas métricas que seriam as primeiras a se testar é o MAE e o R² então eu estava jogando o R² só que eu acho que é muito mais difícil de você interpretar um valor dele assim do que o do MAE e aí eu peguei e no final aqui da apresentação eu coloquei só o MAE mesmo legal, legal vamos para as últimas aqui aí o Rodrigo perguntou novamente se é possível usar o DPR nesse pipeline que foi apresentado eu não conheço o DPR alguém consegue falar sobre ele? tá enquanto isso o Arthur aqui mandou no exemplo ele tinha falando né no exemplo ele tinha uma feature target para PV baseada nas outras ou trabalhou com apenas uma não deu para entender sim Arthur como a gente estava fazendo um modelo como eu falei aqui né que ele é auto uma proposta de um modelo auto regressivo o que eu quero dizer com isso aqui? eu quero dizer que esse modelo é um modelo que ele usa a própria série temporal para poder prever ela mesma tá então essa série temporal eu estou usando ela no futuro né para poder prever e estou usando ela no presente e ela no passado para poder prever ela no futuro em um passo a frente ou dois passos a frente legal valeu aí agora tem a última pergunta aqui que é do Thiago de Carmo que é a série que você modelou parece muito com séries de variância condicional caso você esteja usando médias móveis arma talvez ficaria interessante colocar os resíduos como variável explicativa você chegou a ver aí a pergunta ou não? não eu não cheguei a ver eu estava modelando isso daqui como um animax também só que por causa da autoapresentação eu removi também do presente sabe mas eu acho que poderia sim utilizar essa dica aí viu Thiago muito obrigado bom beleza agora brigadão aí agora vamos seguir com a palestra do Wilson que vai complementar o tema aqui falando sobre Arimax aí pode ficar à vontade aí o Wilson tá bom obrigado boa noite pessoal reforçando as palavras que o pessoal já disse no início aí todo mundo se cuidando nesse momento bastante importante então assim vou dar continuidade aqui um pouco até do que o Marcos comentou em diversos momentos da palestra dele vou compartilhar na tela com vocês só um minuto então vamos lá no que que eu vou tratar aqui vou dar uma continuidade só que aqui eu vou tratar de um modo mais específico sobre uma classe de modelos que é muito usado para a série temporal que são a classe de modelos na Armax veio a apresentação não foi? a apresentação parece que não compartilhou daí deixa eu ver aqui agora tá aparecendo agora? agora foi agora foi continua aparecendo? continua certinho? agora lá beleza então assim vai ser um pouco mais entrando no detalhe sobre essa classe de modelos tá? então assim vocês ficam à vontade para ir colocando perguntas aí vou tentar explicar de uma forma mais básica para não entrar tão na teoria mas dando uma visão do que que se trata modelos na Armax a gente vai um pouquinho sobre isso aqui alguns conceitos básicos como o Marcos já apresentou então vou abstrair um pouco certas coisas mas durante a apresentação a gente vai discutir sobre diversos detalhes de como construir o que que é no fim das contas um modelo autoregressivo como é que a gente constrói esse modelo a gente vai lidar um pouquinho com essas questões aqui nessa apresentação tá? então vamos lá um pouquinho sobre mim primeiro eu sou formado em engenharia elétrica pelo UFSJ fiz mestrado lá também em engenharia elétrica e lá minha pesquisa foi exatamente sobre os modelos autoregressivos não lineares então assim é algo que eu já faço uma pesquisa há mais de cinco anos então eu já tenho trabalhado bastante nessa área então assim gosto bastante hoje eu sou cientista de dados na Localiza e também sou professor do curso de cientistas de dados da Isabela Hendricks aqui eu quero deixar claro uma questão que é a seguinte existem diversos diversas comunidades acadêmicas que lidam com modelagem matemática certo? então tem estatística tem o pessoal de machine learning tem o pessoal de rede neural que formam comunidades específicas e uma delas é a identificação de sistemas que é a área que eu me encaixo nessa parte de modelagem matemática que está na minha pesquisa e qual que é a diferença entre elas elas meio que tem muita coisa em comum mas algumas coisas que por exemplo a estatística leva muito em conta a rede neural já não vai levar a identificação de sistemas já não vai levar são só para mostrar que talvez alguma pessoa vai falar assim nossa mas eu nunca tinha pensado dessa forma ou assim aqui a gente talvez faça de um método diferente mas é porque são comunidades diferentes com muita integração e a ideia é mostrar mais uma delas que normalmente eu vejo muitas pessoas que não conhecem identificação de sistemas por exemplo é o que a gente vai tratar aqui e assim modelos NARMAX como vocês podem ver tem muito a ver com modelos ARMAX por exemplo no nome carrega o nome eu adiciono um N no início da classe de modelos mas assim nessa classe de modelos ARMAX que eu tenho as diversas variações deles aqui é uma família como o Marco bem apresentou agora há pouco o que a gente lida aqui nesses modelos qual o tipo de série temporal que normalmente a gente utiliza aqui porque o ARMAX ele tem uma limitação que é a seguinte ele funciona bem mas funciona bem para séries lineares e aqui fica a primeira momento de reflexão que eu coloco aqui para o pessoal alguém já testou se uma série é não linear antes de tentar aplicar um modelo porque normalmente se você pegar uma série temporal e só sair aplicando o modelo talvez assim com um simples teste de não linearidade você já saberia por exemplo que talvez um ARMAX não seria o melhor que você poderia escolher porque ele lida com dados lineares toda essa família de modelos aqui ARMAX ARX SARINA ARMAX eles são os que lidam bem muito bem com dados lineares então assim aqui a gente vai estender isso o que eu vou mostrar vai ser uma generalização desses modelos que são os modelos NARMAX e essa generalização ela causa uma mudança muito grande na forma como a gente constrói esses modelos então assim apesar dela ser ela está muito relacionada agora a forma como a gente consegue criar um modelo a partir de um dado não linear ela muda muita coisa é o que a gente vai ver um pouquinho aqui vocês vão ver durante o processo aqui que são exemplos de séries temporais que já foram utilizados por exemplo para modelar com modelos NARMAX essas classes de modelos NARMAX vão servir apenas como exemplos depois eu vou voltando aqui um pouquinho para discutir um pouco mais sobre elas beleza mas o que é modelos NARMAX e o que a gente faz em identificação de sistemas esses aqui são os passos que a gente tem em identificação de sistemas que a gente tem muito a ver com o processo de ciência de dados de criar um modelo mas assim a gente abstrai na ciência de dados por exemplo a parte escolha de representação matemática seleção de estrutura e estimação dos parâmetros porque isso os pacotes já meio que dão pronto para a gente então o que a gente faz lá é coleta de dados escolhe um pacote utiliza o modelo valida o modelo e a gente por exemplo na ciência de dados a gente não analisa por exemplo se o modelo é estável ou não e assim eu risquei aqui porque não é comum no dia a dia mas na identificação de sistemas a gente faz esse tipo de coisa a gente avalia até a estabilidade de um modelo para garantir o funcionamento dele então assim essa equação aqui embaixo ela está mostrando para a gente o que é um modelo NARMAX ou seja um modelo que a saída dele depende da saída em instantes anteriores e de entradas em instantes anteriores e de resíduos também de ruídos de dados de ruídos e esse F aqui é uma função que a gente vai escolher aí pode ser diversas bases a gente vai discutir um pouquinho também é uma função que a gente escolhe e L é o grau de não linearidade dessa função então assim só para conhecimento se eu setar esse valor de L aqui para 1 a gente vai ter modelo NARMAX e derivados então assim a gente consegue generalizar por causa disso o que vai mandar muito aqui é como que a gente aumenta esse grau de não linearidade e qual que é o impacto disso porque os algoritmos que funcionam para o NARMAX por exemplo não funcionam para o NARMAX e os cuidados que a gente tem que ter e as dificuldades que eles vão causando isso aqui vai ficando mais claro porque a gente olha se Y de K um monte de letra a gente fica com um pouco de intuição a gente vai chegar lá para ficar mais compreensível então eu falei que aquela função F é uma função de base então assim ela pode ter vários tipos então o modelo NARMAX ele não está preso a uma função de base pode ser uma base polinomial oi 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 você está na apresentação ou é estou na apresentação é está aparecendo não o pessoal está achando tudo gelado você está nesse mesmo meu primeiro slide ali que tem o título e o a série que basicamente a gente só está vendo essa tela desde o início ah não então calma aí está uma coisa muito errada calma aí pessoal eu acho que com o scroll aí o Wilson apareceu viu quando você mexeu o scroll deu certo com o scroll está aparecendo tá então eu vou fazer a apresentação por aqui para facilitar porque quando eu jogo na moda apresentação ela não está aparecendo para vocês não beleza só ver se eu consigo tirar isso aqui vocês conseguem acompanhar por aqui assim está tranquilo vou mudar aqui estão acompanhando agora agora foi beleza o que eu falei lá da minha apresentação está aqui de diversas comunidades científicas é só um slide simples aqui mesmo e o que eu falei dos modelos aqui são os dados que eu falei lá que a gente não testa se é linear ou não depois vou voltar um pouquinho isso aqui eu estava nessa parte aqui eu falei que essa equação esse yi de k aqui que é o modelo Narmax isso que é a matemática que a gente define matematicamente o modelo Narmax e o f que eu falei que é a função de base é esse f no início da equação e o grau de nonlinearidade é esse l aqui e aqui a gente tem os atrasos que vai ser a ordem do modelo da saída o atraso da entrada e a gente vai discutindo isso aqui com um pouquinho de mais detalhe para facilitar daqui a pouquinho então falei disso aqui e agora eu cheguei nessa questão que o modelo Narmax não está preso a uma função de base então a gente pode ter uma função de base polinomial a gente tem modelos Narmax neurais modelos Narmax fuzzy de função radial de base o wavelet e diversas outras classes de função de base e assim hoje a gente vai eu vou tratar aqui de uma base apenas até por simplicidade que é a base polinomial e essa equação que está do lado aqui seria o que que é o modelo general uma forma geral de apresentar um modelo Narmax polinomial a gente olha aqui tem um monte de somatório tem uns tetas aqui uns y uma mistura de letrinha aqui uma sopa de letrinha que talvez não fique muito claro então vamos passar para um exemplo aqui o que que isso quer dizer no fim das contas o que que é um modelo Narmax quando a gente tem um modelo pronto ele é uma equação simples dessa forma aqui igual está mostrando em 3 em 3 aqui eu tenho um modelo Narmax e aqui embaixo para comparar e para deixar mais claro a diferença entre um e outro eu tenho um modelo Narmax qual que é a diferença de um para o outro vocês podem ver que o modelo Narmax eu não tenho termos não lineares e aqui eu quero dizer termos não lineares na estrutura do modelo e a estrutura do modelo são o que? são os parâmetros y de k menos 1 y de k menos 2 x de k menos 1 e de k menos 1 e de k menos 2 por exemplo eu não tenho y de k menos 1 ao quadrado eu não tenho x de k vezes y de k menos 1 no modelo Narmax enquanto no Narmax que está aqui em cima eu já tenho termos cruzados e aqui então eu tenho um modelo de grau 2 de não linearidade e aqui são imagens mostrando que são dois modelos são os melhores modelos estimados para esse dado que está aqui embaixo isso aqui é um sistema eletromecânico é para servir como exemplo e para ele já dando um pouquinho de noção como que um modelo Narmax em casos não lineares vai ter um ajuste muito mais muito melhor do que se você tentasse aplicar simplesmente o modelo Narmax que é um caso linear então vocês já conseguem perceber aqui que a gente vai ter uma diferença de predição muito grande então assim modelos Narmax são essa forma é um modelo beleza mas a gente vai discutir aqui como é que a gente encontra esses valores aqui 1,78 como é que a gente escolhe qual y de k que eu vou usar qual x de k qual que é o atraso deles é y de k menos 1 y de k menos 2 y de k menos 10 como é que a gente escolhe isso isso que é a alma do modelo Narmax então a gente vai discutindo aqui um pouquinho então beleza aqui nessa sequência eu estou mostrando exatamente isso olha a gente no início a gente não sabe por exemplo quanto não linear é uma série temporal que a gente tem ou algum dado dinâmico que a gente tem então a gente precisa já escolher um fator de grau de não linearidade né e eu preciso também escolher o máximo atraso que eu tenho na minha saída preciso escolher o máximo atraso que eu tenho na minha entrada preciso escolher o máximo atraso que eu vou ter para o meu regressor de ruído e assim por diante então beleza eu não tenho lá eu não sei o grau de não linearidade se eu pegar uma série temporal comum eu não sei se ela é Y de K menos 1 se é Y de K menos 10 se é Y de K menos 15 né beleza eu conheço a natureza do ruído eu não sei se é um ruído né com média móvel se é um ruído auto regressivo também se é um ruído branco então assim a gente tem começa a ter um pouquinho aqui de de ter que chutar alguns valores para poder criar um espaço de busca para poder criar um algoritmo de otimização para encontrar o modelo então vamos supor um cenário aqui como é que é feita essa escolha a gente vai gerar aqui possíveis combinações de regressores a gente vai ter regressores candidatos para entrar nesse modelo final então vamos supor um cenário bem simples aqui vamos supor que eu tenho uma série temporal que ela tem uma saída ela tem uma entrada apenas e o ruído dela é branco então o ruído é branco eu não vou precisar de criar regressores aqui para o meu ruído que tem esse E de K menos 1 E de K menos NE aqui eu não vou precisar de criar é para facilitar mesmo vocês vão entender porquê então olha só se eu falar que o grau de não linearidade é 2 e o meu NY e o NX que são os máximos atrás da entrada da saída também são 2 eu tenho esses possíveis termos aqui são possíveis combinações que eu consigo gerar dado esses valores aqui para criar o meu modelo então na realidade eu tenho 15 aqui são 15 possíveis regressores para entrar no meu modelo beleza mas eu não sei quais deles são importantes para explicar aquela série que eu tenho eu não posso simplesmente usar todos e aí entra nesse detalhe eu tenho isso aqui mas se eu usar todos se eu usar todos eu vou estar provavelmente fazendo um overfit no meu modelo porque às vezes ele só precisaria de 5 desses termos aqui ou eu posso estar fazendo até mesmo um underfitting porque não quer dizer que esses 15 que eu escolhi são os necessários pode ser que ele tem que ter algum regressor de atraso menos 3 menos 4 menos 5 e assim por diante mas beleza vamos supor esse caso que a gente tem 15 aqui então o problema de usar todo mundo é essa questão de overfit underfit que tem que escolher os regressores que realmente façam parte do nosso dado final e se eu testar por força bruta beleza nesse caso aqui que a gente tem 15 regressores eu tenho 2 elevado a 15 possíveis combinações de um com o outro aqui para ir testando e vendo qual que melhor encaixa ali no meu dado nesse caso que a gente tem 15 termos eu vou falar beleza aqui eu tenho o poder computacional para isso eu vou eu vou executar isso aqui na força bruta mesmo até encontrar tá bom então vamos lá agora se a gente considerar que o nosso máximo atraso vamos manter o grau de não linearidade desses modelos em 2 mas vamos considerar que agora a gente tem o máximo atraso de saída de entrada para 10 quando a gente faz isso o número de termos possíveis que a gente define aqui ele cresce para exatamente 231 termos então agora o número de combinações possíveis já fica 2 elevado a 231 que dá esse valor pequenininho aqui e se eu subir esse grau de não linearidade para 3 aí o negócio já desanda então assim testar isso aqui na força bruta não é uma opção viável quando a gente tem modelos autoregressivos então a gente tem esse problema então assim como é que a gente faz para escolher esse tipo de coisa em modelos autoregressivos a gente tem alguns algoritmos de otimização e aí que está não são os mesmos algoritmos que são utilizados por exemplo nas bibliotecas para modelos Armax que igual status models e coisa desse tipo então assim a gente tem toda uma outra classe de algoritmos para fazer essa escolha de qual que é o melhor modelo final porque você pensa só se a gente tiver um modelo lá um caso real que normalmente a gente tem com 10 entradas por exemplo um grau 3 um ny igual a 10 e um nx igual a 10 eu vou ter um problema combinatório aqui gigante vai ser um negócio muito complicado então assim mas será que vale a pena esse esforço todo para gerar um modelo não linear autoregressivo porque a gente tem um problema aqui e esse é o verdadeiro problema da maldição da dimensão porque o que isso quer dizer vou deixar de uma forma bem clara se eu seto isso aqui vamos supor que eu tenho um dado lá que eu tenho um y e um x e eu quero prever esse y se eu gero essas combinações que estão aqui ny igual a 10 nx igual a 10 l igual a 2 eu vou gerar uma matriz lá no meu computador que vai ter vamos supor que você tem o seu dado tem 10 mil linhas vai ser 231 colunas de 10 mil linhas e você vai ter que fazer uma força bruta lá dessa quantidade é um negócio totalmente inviável é uma audição da dimensão totalmente à vista nossa aqui então assim a gente tem alguns casos como é que a gente faz para poder usar esse modelo por exemplo vale a pena vou colocar alguns exemplos aqui e a gente vai caminhando para uma parte mais interessante vale a pena olha só esse modelo é utilizado para várias coisas aqui ele está prevendo por exemplo é um modelo narx usado para poder prever demanda de um cash demand que demanda de dinheiro mesmo de fluxo de caixa de um problema de uma empresa eles já utilizaram isso aqui para prever por exemplo demanda de passageiro de metrô prever por exemplo demanda aqui de viagens de ônibus todos com resultados muito bons vou voltar aqui como exemplo olha a gente tem que esse aqui é um modelo da minha dissertação um modelo severamente não linear isso aqui é um amortecedor magnetorológico que eu estava prevendo que é baseado uma série temporal por exemplo esse modelo que eu mostrei aqui em cima que inicia a apresentação são modelos narx utilizados para prever da minha dissertação também a dinâmica de uma asa de uma aeronave F16 com resultado muito bom mas assim e aí como é que a gente faz para usar isso como é que a gente tem e aí entra uma questão que começa a ficar interessante aqui para a gente quando você começa a procurar modelos narx modelos narmax para usar com pacote aberto a gente não encontra nada a gente não encontra nada existe um pacote em MATLAB muito bom mas MATLAB é uma linguagem que nem todo mundo tem acesso até porque é um software pago e muito caro então assim tem MATLAB mas e aí Python Python tem zero até coloquei alguns exemplos aqui que é o que pessoal comentando uns postagens antigas ainda que ninguém conhece ninguém fala nada alguém pergunta mas ninguém responde num poste de série temporal o cara falando lá outra pessoa perguntou sobre modelos narx lá e a pessoa tipo assim não cara infelizmente não consigo te ajudar com isso aí a gente tem MATLAB tem em Python tem algumas coisinhas em R mas muito específicas e com viés que esse algoritmo de selecionar estrutura por exemplo não são os mais eficientes a gente tem alguns probleminhas e aqui entra o que eu quero mostrar principalmente nessa apresentação de hoje essa biblioteca aqui SIS Identify o que é essa biblioteca deixa eu só garantir que vocês estão vendo a minha tela minha tela real aqui agora que eu vou mudar para o meu software vocês estão conseguindo ver minha tela de novo aí? Estava sim estou vendo a minha visão beleza beleza essa biblioteca SIS Identify é uma biblioteca que eu estou criando em colaboração com dois amigos meus lá da época de universidade do mestrado ainda e com o meu orientador também do mestrado e é uma biblioteca exatamente para construção desses modelos na Armax polinomiais que não tem disponível pacotes abertos sobre isso a gente não consegue encontrar e como eu mostrei brevemente ali quando a gente tem séries não lineares modelos Armax que normalmente a pessoa tem acesso não vão funcionar então sim a ideia que eu quero até adiantar um pouquinho era já mostrar essa biblioteca hoje e já disponibilizar o código para todo mundo acessar hoje mas assim felizmente na realidade meu orientador o filho dele nasceu esses dias então ele precisou de entrar tirou umas férias para cuidar da família e tudo mais mas assim até o final de semana eu já adianto esse código vai estar disponível para todo mundo utilizar eu vou mostrar aqui como que ele funciona e alguns detalhes deles toda a biblioteca já está implementada aqui eu vou mostrar algumas coisas dela mas eu quero mostrar o funcionamento aqui para vocês então deixei algumas coisas abertas aqui para mostrar a facilidade do uso e algum potencial que a gente consegue encontrar com ela então sim para usar a biblioteca é muito simples aqui a gente tentou seguir um formato igual o Scikit-learn nessas bibliotecas mais convencionais mesmo que tem na área a gente é acostumado em Python que é o que? a gente importa a biblioteca escolhe o modelo que a gente quer e vai ter lá o processo do fit e predict para poder fazer a nossa modelagem então qual que é a questão aqui aqui eu só estou criando alguns dados de exemplo depois a gente vai para partir para alguns dados reais mas é só para vocês verificarem como que o método funciona então aqui eu vou gerar um modelo com um dado aqui que eu estou gerando mesmo artificial aqui com uma entrada e uma saída e vou partir para a modelagem então aqui para usar essa biblioteca é simples assim isso aqui eu vou estimar vou criar a minha instância do meu modelo e o que eu faço eu preciso passar para ela o grau de não linearidade que eu quero eu não sei qual que é mas eu vou chutar um valor e eu espero que no final o algoritmo de desotimização que tem por trás isso aqui me retorne um bom modelo então vou passar aqui um grau 2 e eu quero escolher no final que o meu modelo vai ter 5 termos aqui tem várias formas de usar isso depois vai estar na documentação da biblioteca como é que funciona direitinho e tem várias aqui eu escolho o máximo atraso da minha entrada o máximo atraso da minha saída escolho qual função qual método que eu quero utilizar para selecionar os parâmetros do meu modelo para selecionar a ordem do meu modelo então depois que eu fiz isso eu dou um fit no meu dado de treinamento e dou um predict aqui no meu dado de validação o negócio eu separei e aqui tem uma questão que é interessante igual o Marcos citou na apresentação dele que os modelos deles eram de previsão um passo a frente ou dois passos a frente o que vocês vão ver aqui agora são previsões que a gente fala que são infinitos passos a frente que é um free run simulation que a gente chama ou seja a gente não está prevendo um passo a frente a gente não está prevendo dois passos a frente a gente está fazendo uma previsão infinitos passos a frente para garantir que o modelo que a gente tem é realmente um modelo bom então olha só do predict é que eu uso essa métrica eu vejo pouca pessoa citando essa métrica e essa aqui é uma que a gente implementou na biblioteca também eu importo ela aqui em cima que é o que? eu vejo o pessoal falando de R2 igual o Marco falou mais mas por exemplo essas métricas para mim elas são um pouco intuitivas ainda essa aqui é uma métrica que a gente pondera pela média então o tiro é basicamente um RMSE ponderado pela média por quê? porque se eu tiver um valor menor que zero quer dizer que o meu modelo é melhor do que a média se eu tiver um valor igual a 1 quer dizer que meu modelo ele é igual a média e se eu tiver um valor maior que 1 eu vou ter um modelo que ele é pior do que a média se eu tivesse pegado a média seria melhor do que eu teria gastado tempo fazendo um modelo por exemplo então se eu executar isso aqui opa não rodei aqui em cima executou vocês vão ver que executa muito rápido então aqui eu já executei o modelo essa aqui é a métrica que eu obtive que é a nossa métrica então sim é um valor muito abaixo de zero então quer dizer que o modelo foi muito bom e aqui a biblioteca já retorna quais regressores foram escolhidos quais parâmetros foram estimados e qual a taxa de redução de erro desse modelo essa taxa de redução de erro é do algoritmo de utilização que tem por trás e ela dá a importância de cada termo para compor o seu modelo é como se fosse um feature importance e ela escolheu isso dentro de 15 regressores ou seja 2 elevado a 15 possibilidades mas vamos supor que eu tenho aqui eu quero escolher o máximo atraso igual a 10 aqui só para a gente fazer já executou de novo então sim o problema combinatório a gente supra aqui de outra forma porque agora eu tenho aquele problema que é 2 elevado a 231 ele executou nessa velocidade se eu elevar isso aqui para 3 vocês vão ver que ele continua executando rápido e olha que o problema agora aumentou muito a dimensão mas já executou aqui agora e a gente tem 2 elevado a 1771 possibilidades ele já encontrou o modelo e na nossa biblioteca a gente tem uma forma fácil de verificar o resultado que a gente faz uma análise de resíduos e plotos resultados então aqui está o que seria o modelo que ele encaixou perfeitamente porque o nosso dado não tem ruído por exemplo é um dado simulado falso aqui só para apresentar para vocês mesmo então já retorna análise de resíduos simples aqui mas já dá o resultado para a gente então essa é uma forma de usar a nossa biblioteca para mostrar um pouquinho o poder dela então vamos partir para alguns dos outros casos aqui então vamos fazer uma breve comparação aqui com alguns outros tipos de modelos só para ficar mais intuitivo porque usar modelos auto-regressivos quando você tem série dinâmica é o caminho a ser tomado o Marco mostrou um pouquinho disso mas eu vou mostrar aqui de novo que é o que eu vou simular aquele mesmo dado aquele mesmo dado só que agora eu vou usar o que eu vou usar dois estimadores aqui que tem no SK-Lane isso aqui é para exemplificar o que para a pessoa que normalmente só pega uma série temporal e quer sair lá vou usar um modelo primeiro para depois tentar usar um modelo porque esses modelos aqui sem lag sem nada eles não funcionam para a série temporal eles são modelos estáticos que a gente fala então se eu rodar eles aqui olha só vocês vão ver olha a métrica que ele obtive ele é muito pior do que a média por exemplo ele teve a métrica de 10 é muito pior do que a média e aqui não é questão de números de estimadores se aumentar isso aqui para 3 mil ele vai continuar sendo ruim então sim é porque a classe de modelo não permite modelar série temporal e dado dinâmico muito bem então a gente por isso a gente tem que cortar para um lado mais não linear da coisa para série temporal e aqui vai estar o exemplo se eu executar isso para o meu modelo a gente tem lá a previsão muito mais acurada qual que é a ideia aqui agora eu vou comparar com um dado real aqui que tem lá na documentação da biblioteca do status models isso aqui eu peguei o exemplo que eles colocam lá para validar os modelos deles e a gente vai comparar o que aconteceria se a gente levasse para um lado não linear usando a nossa biblioteca que se identifica então aqui eu só estou carregando os dados vai ser tranquilo todo esse notebook todos os exemplos vai estar disponível junto com a nossa biblioteca para facilitar o uso de quem quiser entender um pouco mais sobre esses modelos mas por exemplo então aqui carreguei os dados apenas e eu faço um breve tratamento escolhendo o range que eu vou usar para treinar e o range que eu vou usar para validar então lá no exemplo essa aqui é a cara da minha série temporal que é uma evolução de manchas solares que eles usam para prever lá e eles escolhem esse período aqui e eles escolhem um fator de ordem 10 esse 10 aqui é o NY é a ordem do modelo que eles escolhem lá então assim eles carregam isso como o melhor parâmetro que eles conseguem ter então beleza vou fazer a previsão aqui então já tem esses parâmetros que eles encontraram aqui eu já executei um modelo o Sarimax lá da biblioteca do status models o modelo Sarimax para prever essa série aqui beleza nós vamos fazer algumas comparações agora tem aqui a previsão agora eu vou tratar o meu dado aqui porque a gente na nossa biblioteca eu não entro com dado de data a nossa biblioteca ela foi toda feita em cima de numpy apenas não usa pandas não usa nada apenas numpy então assim coisa que a gente não implementou ainda é trabalhar com índice de data no dado a gente trabalha com dado puro então você tem que passar a série para ir lá com os valores então aqui eu só estou tratando isso para facilitar então aqui eu estou definindo lá o meu grau de o atraso da saída como 10 esse lag que eu gero para o x aqui é só uma variável nula que eu crio para poder a gente ter o modelo da mesma classe que é sem entrada porque os setam valores para zero aqui esse x é um vetor de zero então é só para manter a estrutura do código e agora eu vou fazer a mesma coisa então eu vou dar o fit para o meu modelo e fazer o predict aqui e a gente vai comparar algumas coisas então por exemplo esse foi o modelo que eles me deram aqui são os regressores que eu encontrei dado toda uma possibilidade de espaço nesse caso aqui só por curiosidade de 2 elevado a 78 possibilidades aqui é um modelo sem entrada só com saída então a gente só tem regressores em y como vocês podem ver aqui e a gente tem qual que foi o resultado vamos dar uma visualizada nesse resultado aqui para a predição e tudo mais essa é a predição do nosso modelo e aí a gente vai comparar algumas coisas aqui agora com a predição que a gente tem no dado usando o Sarimax essa é a predição do Sarimax então de cara a gente já vê que eles erram bem aqui em alguns pontos está totalmente fora apesar de acompanhar a curva eles erram bem no quantitativo no tanto que eles estão errando aqui em quantidade acerta aqui num pico mais embaixo mas sim voltam a errar muito lá em cima a nossa já acompanha muito mais próximo dos pontos esse dado porque aqui a gente tem um modelo que é não linear eu tenho atrasos elevado ao quadrado da primeira diferença da segunda diferença elevado ao quadrado eu tenho y de k menos 3 vezes y de k menos 1 menos 1 então tem um modelo não linear então aqui de cara visualmente a gente já vê que a gente tem um modelo que já é melhor do que esse aqui mas beleza vamos comparar agora essas duas métricas aqui para o modelo que está aqui que é a previsão usando o Sarimax eu tenho um valor de 7 esse modelo que o status model está me indicando que na realidade se eu pegasse a média dos dados ela acertaria o erro da média seria menor o erro quadrado do que esse modelo que eles estão me dando aqui apesar que o deles acompanha um certo comportamento mas a média erra menos no quantitativo enquanto o nosso modelo não linear a gente tem aqui um modelo que está muito melhor do que a média que é o nosso caso aqui então sim essa biblioteca que a gente vai estar disponibilizando para todo mundo é uma possibilidade mais uma alternativa para quem for trabalhar com algum problema de série temporal de utilizar modelos de outras classes que talvez vai ter um desempenho melhor do que se a série for não linear não adianta a gente tem que partir para alguma coisa que vai ser não linear então aqui nesse caso a gente vai estar disponibilizando isso aqui para todo mundo então sim o que eu queria mostrar era isso isso tudo vai estar bem documentado na biblioteca deixa eu até mostrar deixa eu ver se eu mostro a documentação já está tudo com a documentação pronta falta só literalmente publicar mesmo para o pessoal está tudo mostrando aqui direitinho tem a documentação com o código fonte vai estar tudo disponibilizado e aqui além disso fica o convite para todo mundo da comunidade para poder contribuir porque a ideia vai ser algo totalmente colaborativo mesmo eu me disponho aqui a trocar ideia com quem quiser seja sobre entender mais a fundo qual é a matemática desse modelo como é que ele faz para escolher aqueles regressores seja para discutir outras coisas como implementar como é que faz para contribuir dada a pesquisa da pessoa talvez seja um problema diferente a gente consegue sempre encontrar algum ponto em comum para todo mundo estar contribuindo às vezes a pessoa vai querer contribuir sei lá seja como melhorar o código aqui a gente não tem nenhum código que é perfeito então melhorar a estrutura do código já vai ser uma grande contribuição e assim algo dessa natureza vai ser muito bem-vindo só para vocês terem uma ideia a gente já tem alguns próximos passos para fazer aqui em relação a essa biblioteca vou adiantar um pouquinho aqui para vocês também que é por exemplo hoje em dia a gente tem esses modelos sendo suportados porque querendo ou não a gente suporta também modelos Armax 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 de forma natural porque a nossa é uma generalização disso então se você escolher o non-degree lá que é o parâmetro igual a 1 você vai estar trabalhando com modelos Armax Arma ARX e assim por diante a gente já tem esses critérios implementados na biblioteca que são os que a gente usa no núcleo dela hoje esses são os algoritmos de seleção de estrutura que a gente usa hoje em dia para escolher aqueles parâmetros a gente tem diversos filtros já implementados mas quanto mais a gente conseguir implementar melhor ainda cada um tem seus benefícios a gente tem diversas métricas para poder fazer a validação inclusive aquela que eu mostrei ali que é uma que pondera pela média para dar uma visão mais intuitiva de que realmente seu modelo está um modelo satisfatório e a gente tem como próxima meta de adicionar esse algoritmo aqui que foi o algoritmo que eu desenvolvi na minha dissertação que é um algoritmo novo que muda muita coisa como que escolhe a estrutura desses modelos a gente vai partir para a base Wave ela já está em contato comigo para poder colaborar com um pouco aqui de restrição de SOS que é algo que é vindo da teoria de controle é um negócio cabuloso então sim ela já está me ajudando bastante com isso aí já mostrei isso aqui antes para algumas pessoas por exemplo o pessoal da 3Data já está bastante interessado em colaborar e a ideia é realmente essa é disponibilizar isso para todo mundo para todo mundo colaborar para todo mundo poder usar criticar e ver aquilo que faz bem para todo mundo no dia a dia porque querendo ou não o que a gente quer no final das contas ter um modelo que é bom e aqui a gente vai estar dando mais alguma alternativa para a pessoa fazer mais testes tentando ser sempre o mais simplificado possível então sim é isso que eu queria mostrar para vocês hoje aqui tem alguns dos meus contatos fica aí o agradecimento para o Túlio para o Marco ter me dado essa oportunidade de estar aqui apresentando essa biblioteca para vocês hoje estou aqui igual eu falei disponível para conversar quem quiser me procurar depois LinkedIn qualquer lugar para trocar ideia sobre isso aqui se tiver dúvida qualquer coisa dessa natureza vou estar sempre disponível então sim agora estou aberto a perguntas qualquer coisa só me falarem aqui beleza valeu Wilson a primeira pergunta aqui do Gibran nosso parceiro aí da comunidade essas não linearidades você encontra mais em sistemas físicos motores sistemas dinâmicos olha depende existe alguma forma existe métodos para a gente testar não linearidades nos dados no caso sim sistemas dinâmicos na realidade aqui eu estou partindo do pressuposto que tudo que eu falei a gente está lidando com sistemas dinâmicos que no fim das contas é uma série temporal dinâmica igual o Marco apresentou estou lidando com séries temporais que dependem de instantes anteriores para explicar o futuro então sim estamos dinâmicos a gente vai ter muita não linearidade mas aí entra uma questão vou falar um pouquinho aqui na natureza como é que a gente lida na engenharia nesse problema de identificação de sistemas a gente parte querendo ou não todos os sistemas e quando eu falo sistema é qualquer conjunto de dados eles são não lineares por natureza o que a gente costuma fazer muito é o que? é aproximar ele até a gente conseguir ter um bom modelo linear e querendo ou não isso funciona muito bem em muitos casos vai ter dado que a gente vai conseguir trabalhar bem com o modelo linear não vai precisar de algo não linear tão robusto para poder prever porque a nossa aproximação linear daquilo já vai resolver o nosso problema então assim agora se a gente parte do pressuposto que todo dado é não linear e a gente quer sempre aproximar o mais próximo possível daquele sistema da realidade daquele sistema a gente pode trabalhar com modelos não lineares e é o caso aqui e qual que é uma vantagem igual a essa biblioteca nessa generalização do NARMAX é porque se o seu modelo for um modelo que ele é bem aproximado por um modelo o seu dado for um dado que for bem aproximado por um modelo linear o nosso algoritmo de otimização lá ele não vai te indicar um modelo não linear ele vai te indicar um modelo NARMAX por exemplo um modelo ARX que vai ser um modelo linear que já vai satisfazer o seu dado então assim nem sempre ele vai ser não linear a nossa biblioteca é uma ideia de generalização disso beleza vamos para a próxima aí o Gabriel está perguntando aqui então o que seria um modelo bom como definir isso é muito boa essa pergunta e tem um pouco a ver do que eu acabei de falar que é essa questão eu não preciso de ir muito além se aquilo que eu estou querendo já está resolvido se eu apliquei um modelo linear por exemplo e o erro dele está sei lá naquela média comparando com a média está 0,6 que não é nada muito bom mas eu também às vezes não estou querendo uma assertividade muito grande às vezes eu estou querendo uma tendência muito bem aproximada então isso vai depender muito do problema que você está lidando vai depender daquilo que você quer resolver então assim antes de partir para a modelagem você tem que ter bem entendido o que você está querendo resolver você quer realmente um modelo com a capacidade de predição muito grande ou você quer um modelo que não precisa ter uma capacidade de predição muito grande mas que te dá aquilo que você precisa às vezes o erro vai ser relativo à natureza daquilo que você está querendo resolver não tem uma resposta muito bem definida para isso porque realmente depende do do problema que você está lidando beleza vamos para a próxima aqui é do Gabriel Fonseca falando que maneiro se a SunLive já está no GitHub aí pelo que eu entendi você vai publicar por agora é ô Gabriel a ideia era trazer isso já hoje já ia soltar já falei até com o Neilson antes ali minha ideia eu pedi para o Túlio na realidade ele queria que eu apresentasse um meetup anterior que teve eu falei segura a onda aí que em maio eu apresento que eu já vou apresentar a biblioteca mas aí aconteceu essa questão que eu falei que o meu orientador ganhou o bebê e tudo mais algumas coisas que a gente precisa discutir porque está indo um paper que está rolando em cima da biblioteca também coisa acadêmica para se citar essas coisas a gente quer uma citação para entrar no doutorado coisa dessa natureza então sim ela vai estar disponível para vocês até a próxima semana no máximo já vai estar tudo lá open source no Git com tudo aberto lá com os exemplos como é que usa todos os métodos implementados vai estar tudo lá beleza aí aqui o Rodrigo está falando parabéns pela Lib então está perguntando se é possível usar o modelo em séries temporais multivariadas sim você consegue aqui no caso a gente trabalha a gente implementa modelos MIMO no caso aqui a gente está com MISO ainda porque o que? o modelo com múltiplas entradas e uma saída se você quiser trabalhar com mais saídas a gente consegue separar isso a gente consegue criar um modelo para cada saída mas quando a gente tem um modelo com várias entradas a gente consegue aplicar ele normalmente eu não mostrei aqui mas por exemplo tem um exemplo MIMO aqui está aqui é a mesma forma de utilizar o código muda apenas um detalhe que é como que a gente entra com o máximo atraso das entradas então assim porque a gente vai te passar só uma lista e aqui assim eu não falei diversos detalhes mas por exemplo tem como eu escolher se eu quero apenas o lag 1 1 em 50 se eu quero o lag de 1 até 50 e aqui sim só vai mudar a parte que eu coloco nesse parâmetro aqui para quando eu tenho mais de uma entrada mas de resta a estrutura continua a mesma os algoritmos funcionam para todos esses casos legal e tem a última pergunta aqui do Armando Barbosa que é qual o material necessário aprender para começar a contribuir? cara aí tem uma questão o que está por trás disso aqui que é um pouco às vezes teórico demais então assim tem alguns materiais que eu consigo indicar a bíblia desses modelos Narmax na realidade foi escrita por um engenheiro eletricista que é o cara que criou o modelo que é esse Stephen Billings aqui é o cara que criou os modelos Narmax lá em 81 só para você ter ideia e esse livro aqui é a bíblia de modelos Narmax o cara fala de todas as bases lá polinomial wavelet neural aditiva tipo assim RBF fala de tudo mas assim eu não indicaria isso aqui como um bom lugar para começar porque às vezes a matemática te pega de um jeito que se você não estiver acostumado você não vai entender muita coisa mas qual que é a ideia a gente tentou nessa biblioteca por exemplo deixar o mais abstrair o máximo da dificuldade teórica para tentar dar exemplos mais práticos então assim a documentação nossa vai ter muito exemplo tentando simplificar algum conceito que é difícil sabe então assim eu vou indicar primeiro começar lendo a nossa biblioteca porque se eu for te indicar artigo a não ser que você queira eu posso te indicar alguns artigos também pode entrar em contato comigo depois no linkedin por exemplo que eu mando lá os links mas que talvez assim seria mais pesado e desanimaria quem tem interesse em aprender e a ideia aqui é o que? é que você consiga contribuir não só com algoritmo de modelagem mas contribuir por exemplo eu não sei aqui eu passei rápido porque eu usei da malandragem mas olha só se vocês repararem aqui eu não tenho aqui beleza tem a autocorrelação aqui do resíduo mas essa aqui é qual e essa aqui é qual eu não estou falando isso aqui no meu label por exemplo são coisas simples até simples assim que a ideia vai ser o que? a pessoa consegue contribuir colocando uma forma de colocar esse label automático aqui é uma das formas mais práticas eu falo automático porque não tenho só essas eu tenho mais outros parâmetros que eu nem toquei com vocês aqui são coisas dessa natureza a nível de código mesmo que teria como contribuir e a ideia é assim é pegar quem é bom em matemática contribuir com quem é bom em matemática pegar quem é bom em software contribuir com código pegar quem é bom em inglês pegar alguma coisa lá que passou batido que eu escrevi errado por exemplo eu ou alguns meninos escreveram errado qualquer contribuição vai ser muito bem-vinda nesse caso e caso seja do interesse de qualquer um entender mais a fundo mesmo do modelo a gente pode marcar para conversar mesmo eu fiz iniciação científica utilizando esses modelos e o mestrado inteiro e vou fazer o doutorado também em cima dessa classe de modelos então eu tenho gosto mesmo eu vou ficar feliz em poder conversar com quem quiser a respeito disso aqui entrar em algum detalhe isso é tranquilo igual eu falei o Neil Wilson lá eu já tenho até um grupinho lá com algumas pessoas que tem interesse que a ideia vai ser essa a gente marcar algumas reuniões para eu poder explicar alguns conceitos ali para tirar um pouco da abstração matemática e as pessoas conseguirem entender e contribuir porque assim às vezes eu tenho um toque muito de engenharia agora alguém da estatística vai ter trabalhado com outra coisa que encaixa perfeitamente ali fala opa vem cá e coloca esse negócio que você conhece aqui também que vai ficar bom algo desse tipo Marcos eu sei que o tempo estendeu mas se você me permite eu também tenho uma pergunta inclusive relacionada com o comentário do Wilson a gente sabe que numa série temporal linear o resíduo ele é um ruído branco e a minha pergunta o Wilson ela tem a ver exatamente em relação a isso que você falou se assim vocês usam a autocorrelação ela deveria ser nula de certa forma vocês usam alguma técnica na autocorrelação para poder conseguir ajustar melhor e escolher qual desses modelos se encaixam melhor sim eu vou responder da forma da forma mais breve para não estender demais mas assim muitas coisas que funcionam para o caso linear não funcionam para o não linear então por exemplo a forma que o pessoal indica para escolher a ordem de modelo ARMAX lá no statmodus que é usando função de autocorrelação e autocorrelação parcial para escolher os lags não funciona para caso não linear por exemplo as hipóteses são totalmente diferentes e o que a gente tem aqui quando a gente tem um ruído que ele não é branco a gente tem um problema de viés nos parâmetros porque isso aqui é um modelo paramétrico a gente quer ver deixa eu achar um exemplo aqui isso aqui é um modelo paramétrico esses parâmetros aqui quando eu tenho um ruído que não é branco esses parâmetros vão ser estimados totalmente errados mas os parâmetros mas qual que é a beleza desse algoritmo aqui o algoritmo que a gente implementa para seleção de estruturas ele não é sensível ao ruído então o ruído pode ser de qualquer natureza que pelo menos a ordem dos regressores aqui ele vai escolher certo tá claro assim tem algumas limitações em outros cenários mas sim não entro no detalhe aqui agora mas ele já escolhe isso aqui porque ele não é sensível ao ruído e como é que a gente faz para estimar os parâmetros de uma forma que ele não seja enviesado aí tem um toque no nosso algoritmo aqui que a gente implementou ele que a gente usa o menos quadrado estendido que a gente tira esse viés dos parâmetros cadê deixa eu achar ele aqui a gente tem uma para mostrar é só entrar com esse parâmetro aqui no caso aqui como eu estava usando modelos Narcs não estava usando modelos Narmax se eu usar esse parâmetro aqui nessa classe modelos eu vou estar garantindo que meus parâmetros não vão estar enviesados porque esse algoritmo aqui que tem por trás ele vai tirar o viés dos parâmetros se o ruído for autoregressivo se o ruído for colorido ruído de média móvel qualquer coisa dessa natureza então tem essa questão também que a gente lida com esse tipo de dado assim fui mais resumido na apresentação para não estender demais mas tem muita coisa ali que eu não apresentei tem forma de estimar o parâmetro online de forma recursiva e vários outros detalhes na biblioteca que vai estar disponível na documentação mas aqui como era para ser mais breve era mais para apresentar e falar opa, existe está aí quem quiser contribuir estou aceitando qualquer contribuição vai ser bem-vindo é sensacional a apresentação e só uma observação quando eu falei sobre estimação é tipo de um passo e dois passos não é que não dá para fazer infinito é só que eu só consigo fazer de uma em uma e eu tenho que usar toda a previsão que eu fiz um passo para frente para fazer um pouco a mais entendeu então eu não sei se é até impossível essa é uma outra pergunta o modelo de vocês sempre vai usar o passado para ir prevendo cada vez mais o futuro sim a gente aqui aí são dois detalhes porque essa questão de predição passo a frente ou vários passos a frente é algo que a gente sempre lida por quê? porque os modelos na Armax que a gente tem quando a gente vai escrever um artigo a gente sempre tem que entregar um modelo que ele é infinito de passos a frente porque um modelo um passo a frente normalmente ele é muito bem descrito pelo passo anterior então sim ele é um modelo que ele perde de predição se você quiser prever como é que vai ser o dado aqui 100 dias você vai ter que ir prevendo um passo de cada vez alimentando com o dado real no nosso caso aqui não a gente só entra com condição inicial para o modelo e o resto é tudo predição não é exatamente isso que acontece que eu estava falando mas assim aí o que eu estou perguntando é assim se você coloca um passo de predição futura fixo ou se não ele é entendeu quando eu estou pedindo lá por exemplo eu quero que você prevê 50 passos a frente ele vai prever o primeiro vai usar tudo que ele prevê o primeiro para prever o segundo vai usar o primeiro segundo para prever o terceiro e assim por diante agora se o seu ele já faz direto ou se ele vai usando a predição para poder fazer a próxima predição ele vai o conceito de predição livre infinito espaço a frente é que ele usa a predição para continuar fazendo as predições e a predição um passo a frente ou dois passos a frente é o K passo a frente é que ele usa dado K ele alimenta com dado real para poder continuar prevendo essa que é uma diferença muito crítica às vezes algumas pessoas não conhecem então nesse caso aqui a gente está lidando com a predição infinita para passar a frente que é o modelo se a gente conseguir um bom modelo infinito de passar a frente é o ideal só que qual é o próximo passo isso aqui é uma coisa muito simples de implementar na nossa biblioteca mas ainda não tem que é o que? dar a possibilidade da pessoa escolher se ela quer prever um passo a frente 10 passos a frente 50 passos a frente deixar a pessoa escolher isso ainda não tem mas a gente garante o melhor cenário que é o que? prever sempre infinitos passos a frente Obrigado sensacional Pessoal então vamos chegar ao fim de mais essa edição do Machine Learning Experience agradecer ao Marco agradecer ao Wilson nossas próximas edições vai ser agora uma no dia 28 de maio vai ser a nossa edição de visão computacional no dia 12 de junho teremos mais uma edição também focada em NLP todas as edições online então continue acompanhando nossa página no meetup.com nosso LinkedIn também Machine Learning Experience então agradecer a todos deixar aberto aí para quem tiver interesse de palestrar levar para a empresa levar algum case pode me procurar aí o Túlio ou o Marco e basicamente então obrigadão o pessoal continua em casa aí seguindo as organizações da OMS Machine Learning Experience continua em eventos online por tempo indefinido até a nossa situação melhorar é isso então o pessoal finalizando a live aqui agora muito obrigado a todos Obrigado pessoal todo mundo que assistiu aí e até e aí é isso aí